Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, tô aqui pra mostrar pra vocês Ó, tamo com um carro 1.5, a galera pediu demais esse carro no canal, então a gente resolveu trazer um pra vocês Deixa eu desligar ele aqui, eita peca, deixa eu desligar ele aqui, porque tá fazendo... Cara, faz barulho, faz barulho feio né, esse barulho bate assim, mas assim, por dentro do carro não faz esse barulho não Engraçado, olhar ele por fora assim, contra um Polo 1.0 automático, obviamente só tem os TSI automático Esse Polo é aquele motor consagrado já da Volkswagen, um motor 1.0 turbo, esse Polo tá totalmente original E eu quis muito trazer esse carro pra vocês, porque a galera, cara, pediu pra caramba Eu testei o K contra um Polo Stage 2, e tipo assim, não é justo né, você colocar um carro original contra um carro mexido Então agora estamos trazendo um K totalmente originalzinho, contra um Polo todo originalzinho Vamos ver qual dos dois anda mais O Polo, infelizmente, só tem câmbio automático, não que não tem câmbio manual E o K eu não achei nenhum câmbio automático, então por isso que a gente tá com um manual e um automático Fazer o quê? Ninguém mandou a Volkswagen não fazer um Polo com câmbio manual Ia ser muito divertido Ah Luan, mas tem o MSI com câmbio manual Mas toma pau desse aqui, não adianta O MSI não é tão bom quanto o TSI Esse aqui mesmo tendo o câmbio que não é tão bom Toma pau, dá pau no manual dele, dos MSI E vai ser uma briga bem legal aí Esse K aqui não é um K qualquer É um K dos novos já, 3 cilindros, 136 cavalos esse carro tem Engraçado porque motor 1.5 3 cilindros né Eu pelo menos nunca tinha visto Engraçado e legal ao mesmo tempo Pô, tirar tudo isso aí de cavalaria do motor 3 cilindros Vamos ver se ele realmente anda Tudo isso aí de cavalo que ele tem mesmo Vamos ver o que ele vai andar perto do Polo Se inscrevam no canal galera, todo dia tem vídeo novo Sempre trazendo conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de coisa nova, sempre procurando carros diferentes Inscrevam aí pra vocês não perdem nada Que tem 3 vídeos por dia E deixa o like aí pra dar aquela força ao Petrohead Quem quiser comprar a camiseta ou concorrer ao Upzinho Que é o Upstage 3 do Petrohead Só entrar aí na descrição, tem o link aí do site Comprar o adesivo ou comprar a camiseta A camiseta não participa, mas a camiseta é legal Fechou? Bora acelerar Vamos começar dirigindo o carro O outro tá se espremendo ali pra se enfiar no carro em vez de esperar Vamos colocar esse banco um pouco mais pra frente Ficar certinho aqui pra gente trocar as marchas no 12 Vamos ver, quem que vocês apostam? No Polo ou no Casinho? Eu tô em dúvida cara, eu não sei não O Polo anda muito, é um carro que anda legal É um carro bacana, é um carro divertido E esse carro aqui é um carro que, cara Até agora já me surpreendeu muito Vamos ver aí qual dos dois vai andar mais Eu tô curioso Você buzina ou eu buzino? Eu buzino Eu buzino Pode buzinar? Pode Caramba, ó O automático pulando na frente do manual Que que é isso? Que mundo estamos? Ó, ó, tá passando Turbina pequenininha, meu amigo Complicado Caraca, guri O Polo saiu na frente do manual Que legal, cara Muito legal ver isso, ó 180 esse carro aqui vai limitar O Polo tá 4 carros atrás de mim, mais ou menos Aí, ó Vamos ver se ele vai passar? Vou dar uma chance dele passar Vamos ver se ele é limitando Se o Polo passa Eu acho que não, mas vamos ver Desse dono, agora o Polo passa E vai passar comendo, ó lá, ó Ó a manha com a chinela na mão Ó, limitando, ó Tchau, obrigado Ele deu uns 200 por hora aí agora Que massa Vou tirar o pé que acabou a pista Vou dar farol pra ele Acabou a pista, tio Freia Muito massa, velho Vamos ligar o arzão Vamos ver se o arzão gela Calor Cara, muito legal Eu não esperava esse resultado Falar bem a verdade pra vocês Eu achei que o... É porque, na verdade, assim No começo Quando eu comecei a testar os casos e tudo mais Quando eu pegava alguém Eu sempre saia na terceira buznada certinho Aí agora Eu tento sair um pouco depois Pra galera Pro tempo de reação da galera Não, é... Tentar sair junto comigo, entendeu? Porque é meio complicado Você sair com o carro das primeiras vezes E aí... Então acaba acontecendo Do cara Pular na frente Porque eu, tipo Eu espero Mas agora eu vou sair na maldade Buzina você Ó, agora a gente saiu juntinho Esse câmbio aqui é um câmbio meio engraçado Tipo assim, você... Ó, ele tá tentando pegar vaco Mas ele fica pra trás, ó Ele não consegue pegar vaco Cara, que engraçado, velho Indo Ele não vai me passar Por quê? É mais subida Do que descida Então ele não vai conseguir pegar Nossa Ele tá muito carro pra trás Tá uns seis carros pra trás Ó lá Caraca, velho Que diferença De um pro outro, hein Será que eu vou bater quinta? Nossa Essa foi um close call, hein Caramba Vocês viram aquilo? Nossa, ele tá uns... Ele tirou o pé Ele tá uns 10, 20 carros pra trás Tirei o pé também Olha lá Ele tá muito pra trás Na subida ele não tinha Não ia ter como Como passar o K Porque O K aqui Ele não ia limitar Ele praticamente não ia limitar A gente só limitou naquela reta ali E o... Esse... O 1.0 do Polo Ele não rende bem de alto Ele é... Ele é melhor de baixo Entendeu? Aí vamos trocar agora Vamos deixar ele dirigir o carro Oi? Tá 120, olha Bicho Vamos deixar esfriar um pouco, então Tá fritando o Polo dele ali Normal Tá 40 graus E daqui no... No México Tá quente pra caramba E descer no cacete Sobe, desce Sobe, desce Vamos ver quantos... Quanto que tá de... Ó, 27 graus Tá quente 40 não, né? Mas tá... Não, a sensação térmica Não tá de 27 nem a pau Deixar o arzinho aqui Que eu tô com calor Deixar o motor ligado aqui um pouco Vocês não vão acreditar Mas na hora de editar Eu fui ver as imagens E aí, cara Começou a chegar um monte de carro Vocês viram que teve um monte de comparativo com o K Deu um... Cara, foi uns oito carros lá Pra gente testar Fazer o comparativo e tudo mais E aí acabei me perdendo Esqueci de, tipo assim De trocar de carro E acelerar o... O... O Polo Contra o K, né? Mas vocês deram... Deu pra ver certinho aí Como é que ficou É... Cara, esse Kzinho anda demais Vocês vão ver Vai ter mais vídeo ainda falando desse Kzinho É... Esse K Andou junto com o carro Que eu desacreditei Falar bem a verdade pra vocês Eu desacreditei Meu Onix Teve que assim Teve que andar demais Teve que fazer muita coisa no carro Pra ele conseguir acompanhar esse carro Que o K Original Andou junto Então realmente é um... É um aspiradinho Muito legal É um aspiradinho muito promissor Ah, Luan Pega um carro desse pra fazer projeto E tal Sei o que Cara Eu acho que não é a vibe Tipo assim O K não é um carro Hype assim no Brasil Não é um carro que vende tanto É... É um carro que Preparação é... Tem zero pra ele Então tipo Ah, a gente vai montar aspirado Ele vai ganhar no máximo uns 20 cavalos Você olha lá E a gente vai ter que desenvolver tudo Vai ser muito caro o projeto Então acho que é um negócio que não vira fazer Porque a galera curtiu demais o Kzinho Mas realmente Pra quem que é um carro É... Quem curte a marca Quem curte a Ford da vida Quem que é um carro que É só pra pegar e andar Não quer mexer Não quer fazer nada E acha legal O espaço interno do carro e tudo mais Cara, pode comprar e ser feliz Porque o carro anda muito Assim Assim, o carro é impressionante O jeito que ele anda É... Coitado do Polo, velho Não deu nem puxeiro pro Polo Foi feio de ver Foi feio de ver Foi engraçado de ver E mesmo se trocasse Tipo assim Ah, o cara do... Porque vocês sempre falam isso, né? O cara do Polo não sabe tocar Mano O Polo não tem segredo É Playstation É só freio, acelerador e sair Não tem segredo Mas a gente vai trazer mais vídeo com esse K aí Eu sei que a galera vai pedir Vamos trazer mais vídeo com esse K Porque é um carro muito interessante É um carro que anda muito Então vai ser legal comparar ele com outros carros aí Além do que a gente já acelerou Mas pode deixar que a gente... O Petrohead vai trazer Eu sei se vocês querem O Petrohead vai trazer pra vocês E vai ser legal Porque o casinho realmente surpreendeu, cara Hoje Eu sempre falei que o HB20 1.6 Era o carro que mais andava Depois de andar nesse casinho Tipo assim, dos motores 1.5 e 1.6, sabe? Pra mim era o HB20 que mais andava Depois de andar nesse K Eu falo que o K é o que mais anda Esse K aí surpreendeu demais Esse motor é um negócio... Não sei como fizeram isso Porque, pô, um aspirado 136 cavalos Que realmente anda Porque o que tem de carro aí Que fala que tem uma cavalaria Mas não anda Tem um monte Mas esse aí realmente, cara É... E você vê que... Às vezes num carro posto dá diferença, né? Aquele K que a gente testou Que tava no gás Não andou igual esse aí, não Esse K andou mais Do que o que tava no gás E eu acho que provavelmente Ele deve ter andado mais Porque... Ah, sei lá Às vezes o... Às vezes o cara não trocou uma vela Ou às vezes o... Até o kit gás Porque a galera fala que O kit gás zoa bico Zoa as coisas lá Zoa vela Isso aí pode ter... É... Atrapalhado um pouco Da performance do carro dele Mas não, não tava no gás E também tem os... Acho que é 90kg que pesam Ou aquele botijãozão de gás Lá no porta-malas Então pode ser isso também Porque peso faz muita diferença Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscrevam no canal Todo dia tem vídeo novo São 3 vídeos por dia Deixa o like pro Petrohead Dá aquela força aí pro canal E compartilha esse vídeo com seu amigo Vamos bater 300 mil inscritos E chegar na nossa Hilux 2JZ Fechou? Valeu Petrohead A gente se vê no próximo vídeo